SEMOOTH FM Música é o meu destino, a desfruta agora passo a passo Música é paz, é rosa Música Música estava mais longe, as minhas palavras algum dia até pode E o tempo era te transforma, te toca e papia vai mais alto Música é paz, é rosa Música Música Minha lei e util-te respirar e luz Música Ele tem poder na minha, ele tem força para chegar mais longe da lumear na minha Da trás e paz dos oramados que transforma, só é que está a lumear Música é minha caminho, minha expressão, minha alimento, minha tino Música é minha destino, da desfruta agora, passo a passo, passo Música 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 Minha lete é respirar a luz É pós, minha alma é pós Ele tem poder na minha Ele tem força para chegar mais longe da lume na minha Atrás e pós, minha luz que transforma Só é que tá lume na minha Ah